Vem, olha ali gente, ó, tá maguinho, vem, Anny, vem, cheio de carrapato, gente, olha, olha que direção, está cheio de carrapato, é lotado, gente, vem aí, nego, vem, lotado, vem, Anny, Anny, vou lhe chamar os outros ali, é gente, tu tá lotado de carrapato, bicho, vem, Anny, Anny, vem, vem, chamar os outros ali, aqui é o antigo ponto da lajeadinha, gente, entendeu? Ah, cheio de cachorro, olha eles ali, olha onde eles ficam, ó, fica um aqui, olha eles lá, tá vendo? O outro fica bem no cantinho ali, ó, você lembra de mim, rapaz? Lembra de mim, negão, lembra? Você lembra de mim, negão, lembra? Você lembra de mim, cavaganade? Você é um meninão, gente, olha o pelo dele, é o pelo dele é isso aqui, ó, chamar os outros ali, Anny, vem, lá vem os outros correndo. Gente, eu preciso do apoio de vocês, viu? Vê se não tira esses cachorros da rua, gente, olha ele, ó, vem, moxa, vem, vem, olha a outra deitada ali, olha o outro lá, ó, vem, Anny, vem, 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 ei, bom, como é que tá? Vem, Anny, vem, 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 deixa eu botar a comida presa ali, ó, olha lá, ó, já vai comer, ó, come, Anny, como? Come, Anny, gostoso, como? E você, rapaz, como é que você está? Olha lá, comendo Lá tem a outra correndo Como é que você está, mini gostoso? Como é que você está, papai? Fala, papai, fala Como é que você está? A outra não vem encostar agora por agora não Porque ela é muito perigosa Mas ela é muito caniola Não é gostoso? Quando chega os dois quartos atrás de mim Não é, mini bonito, pai? Não é, cogo gostoso? Então, gente, tem muito cachorro Olha ela ali, ó Ela vem devagarzinho Vem, nega, vem Vem Esse aqui é muito carioso Safadinho Então, gente, vamos ajudar o canal, tá bom? Vamos ajudar o canal aí Eu vou ali botar comida para o outro Porque o outro não vem O outro, mas está meio Está meio assustadinho Olha, tudo com fome, ó Tudo com fome Gente, vamos divulgar o canal aí, viu? Quem puder fazer atuações aí, tá? O fixo está na biografia, viu? Tá bom? Aqui, ó Vem, nega Vou botar para esse coitadinho aqui Com esse bichinho aqui Ele não vem Ele está muito debilitado Está fraco demais aqui, ó Infelizmente, isso aqui Só a morte está esperando o bichinho Só a morte Sai, sai Deixa ele Vem, anda Deixa ele comer Sai Vem Deixa ele comer Vem Para, rapaz Não vai deixar ele comer, não Para Deixa ele comer Aqui, ó Tanto Tanto, amiguinho Ele não vai comer Não vai deixar, não Porque ele bate Olha lá, ó Não vai deixar, não Já tem pra ele Mas não vai deixar pro bichinho comer O bichinho está muito mago, gente Está mago demais Então, infelizmente, esse cachorro vai morrer Se não tiver um ajuda Um tratamento Essa aqui está com câncer Né, nega Não é coisa bonita do pai Ela está com câncer Câncer não Tomou Está com Tomou bem Bem perto do outro Entendeu Né, moça Olha lá o tamanho O tamanhozão Está enxadão Olha lá Enxadão Um tempo dela Um tempo desse Uma veterinária Olha ele comendo lá Foi lá comer Está vendo Ele está com fome Ele está com fome Desnutrido Doente Um dia desse Uma veterinária Fez a cirurgia Ele tirou um Tomou Agora tem outro De novo Mas já tem um tempo Já, né Ela doou Aí já tem outro De novo Aí por isso que a gente Pede apoio ao canal Gente A gente pede apoio ao canal Para ele poder Ajuder esses gatão Lindos Essas cores gostosas